Música Eu sou Rosa Freitag e sou tradutora de inglês E eu testei a CB500X É uma moto que eu sempre quis andar desde que lançou e nunca tinha tido a oportunidade Achei bem legal porque ela veste bem em mim ergonomicamente Eu tenho um em 62 e não é qualquer moto que me serve Então achei bem legal porque ela pareceu bem leve, dócil, fácil de pilotar E eu acho que ela é adequada tanto para andar na cidade, um pequeno passeio Como até fazer uma longa viagem Achei ela bem confortável O motor não é assim empolgante, mas ela é bem gostosa de pilotar Você não se cansa na moto Então acho que ela se presta bem a essa finalidade múltipla Passei nas lombadas com um certo vigor Ela não tem uma suspensão de uma moto trail, mas vai bem Pelo fato de ter as rodas 17, os pneus mais street É até legal fazer curva, andar no asfalto, bem gostoso Gostei muito e agradeço pela oportunidade Gostei muito e agradeço pela oportunidade Gostei muito e agradeço pela oportunidade